Líder nacional declara ajuda o Estado de decimir a informação com a prevenção do Covid-19. Líder nacional declara ajuda o Estado de decimir a informação com a prevenção do Covid-19 e importante para a ameaça da vida humana. A do Uru convido tomar a moço dificuldades sociais, econômicas e em família para a moço. E a do Uru, se nem o povo, se tem o povo morrer, se tem o povo morrer, se tem o povo morrer, se tem o povo morrer. Nada convido. Ex-presidente da República, Neapela Bafonça e Sira, atua evita viagem ilegal para a nação afetada, Sira. Cairala Xenana Guzmão reconhece. Covid-19 afeta a economia nação. Mabelor Espírito Domingo da Solidariedade e Sociedade Timor-Leste. Por revista com a façada, Sira, e na Amaraxia, para a evita de alambíquos. As alambíquos também é que soubevam com a matemora, queifa e rama. Visita a Cairala Xenana Guzmão e a Ilha Tauru Cobre a aldeia Sanulores Sia e a Suco Lima Da berazista população rio Sanulores Onde faz reforço supermino mina Boa família Atos Lima Ressim José Tauru, Miguel de Jesus, Boa RTTL